Música Agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui, cada um vem de casa, porque ele nos conhece, cada um tem seu emprego, cada um está empregado, o que ele quer, ele quer, ele quer, muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus, esquecemos de Deus, que é tanto trabalho, porque não é um momento desse que a gente louvar o Senhor e fazer uma oração aqui, para que Deus possa abençoar. Eu também queria que a gente saia mais ajudado, porque eu senti um pouco a Deus, ok? Eu queria que todos fechassem os olhos, eu queria fazer uma oração e que Deus possa abençoar. Pai, em nome de Jesus, que ouve nesta tarde, obrigado por cada vida que está aqui, Senhor, obrigado por este momento de proteção de ação, obrigado Deus que você tenha sido aqui, para se salvar a nós, para participar dessa proteção de ação. Então, eu também posso ser louvado e exaltado, agradecer a Deus, para que o Senhor possa reverar a Tua Palavra a cada um de nós. O mais importante é que o Senhor tenha saudade, Jesus, que o Senhor abençoa cada um de nós, é que a minha vida, 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 a minha vida. E esse jogo começa mais, e que também a sua proposta, a minha vida, a minha vida. Obrigado. 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 O importante é que nós temos o ano todo para trabalhar, para correr, para lutar, passar no momento bom e no momento difícil. Chega um momento desse, existe que a gente tem essa reflexão, sabe, para que a gente faça uma purificação nas nossas vidas, sabendo que Deus existe, Deus existe, como Deus existe, isso está funcionando muitas coisas boas na vida da gente, mesmo no momento dentro das dificuldades, a gente tem que nos contar com ele, que nos ajude a enfrentar determinadas dificuldades, nos ajude a enfrentar o mal, nos ajude a procurar ser melhor, ajudar o próximo e nesse momento nós estamos chegando perto do final de ano, perto da comemoração do total, é um momento de reflexão para todos nós, é um momento de pensar em Deus, menino, é um momento de pensar em Deus, Pai, é um momento de pensar em Deus, Pai da família, Pai de cada um de nós, para que a gente saiba aqui, com o bom da vida, e a gente, Felipe, ter essa força divina, para que a gente possa, no ano seguinte, continuar mesmo a mesma dedicação e no final de cada ano, sempre estar todos nós aqui, é procurar, nesse momento, justamente se possam ter cuidado. Há três anos atrás eu vim aqui, com os amigos de Deus, e a gente, até três anos, vamos ter três anos aqui aí, e a gente está aqui novamente, três anos depois, é estar em pé, o Saúl, é esperto também, com os amigos, isso aí é muito importante para todos nós, para a gente saber que tudo isso só tem uma coisa importante, Deus está proporcionando para a gente nesse momento. O Conselho de Capitão para o Fernando, nada mais a gente vainder o que a gente, que a gente vai dizer, e que a gente vai dizer, lembrar que a gente vê, o que é a gente vê, lembrar que tem um ganho, que mais não tem alguma coisa financeira, ou isso aquilo aquilo outro, mas não sabemos como é, eu vou mudar. Eu cito aqui o해주, é uma pessoa que chegou aqui há uns anos atrás, tá com a gente, a gente está aqui já dá uma boa boa coisa, a gente já se vê, a gente já faz uma boa Então, é isso que a gente tem que se apegar à autodade nossa, para que a gente sempre seja junto, para que a gente seja amigo, no momento bom, no momento fácil e no momento difícil. Então, para todos vocês que estão aqui, eu quero agradecer também, no nome de todos, porque isso é a verdadeira alegria e a felicidade de nós. O Paulinho, eu nunca me lembro, acho que eu tinha conhecido o Paulinho, o trabalho dele, o que ele sabe, a pessoa que ajuda a gente, o que é o seu companheiro, e que realmente, por trás de tudo isso, essa pessoa sempre tem um homem que luta em prol da criança. Então, é isso que a gente, por trás de muito tanto, vai trazer o melhor para cada um, porque só assim, nós devemos, pois nós devemos, e para que a gente, nós estamos, nós devemos, seja ela política, econômica, o que for, mas a gente, por isso, no meu Deus, vai ver, vamos sempre escolher um homem de arte e continuar uma medida, porque hoje podem saber a vida, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.